O estudo encomendado da Universidade Católica pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade é hoje apresentado em Lisboa. O estudo, abordando a importância económica e social das IPSS, conclui que quase metade destas instituições particulares de solidariedade social deram prejuízo. 22% do orçamento das IPSS está, aliás, claramente a descoberto. Tenho em direto o Américo Mendes, investigador da Universidade Católica do Porto. Ele é o autor do estudo. Muito bom dia. O que é que conduziu a esta situação de penúria financeira aparente das IPSS? Pois é uma insuficiência de rendimentos para pagar os gastos. Esses rendimentos vêm em uma parte, são pagamentos dos próprios utentes, cerca de um terço. 46% são financiamentos públicos. E depois há outros rendimentos que essas instituições já não vendem bem, vendem propriedade, etc. E também debatem os exercícios das pessoas e identidades privadas. Portanto, há a insuficiência destes contributores voluntários, das identidades privadas, dos financiamentos públicos. É difícil às instituições cumprirem bem a sua função, que é de providenciar serviços a pessoas carenciadas que precisam delas e que não os podem pagar a um preço com respeito do custo. Para lá desse serviço prestado a pessoas que dele são carenciadas, o seu estudo indica também, com quantificação, a importância destes IPSS para a coesão territorial. Quer desenvolver, por favor, um pouco mais esse ponto? O que nós fizemos foi trabalharmos dados da chamada Carta Social, que era produzida pela Segurança Social, e ver para as 282 freguesias do continente onde é que estão presentes as IPSS com equipamentos sociais. E elas estão presentes em 70% desse total de freguesias. Mas nem 26% ou 27% só lá estão IPSS. É obstáculo a serviços às crianças e aos idosos. Portanto, nem estão entidades públicas, nem estão entidades privadas ditas com fins lucrativos. São os últimos boicanos. Agradeço a Américo Mendes o autor do estudo sobre a importância económica e social das IPSS, que é hoje apresentado em Lisboa. Agradeço-lhe os esclarecimentos sobre este estado de debilidade financeira das instituições de solidariedade social. Um estudo confirma que mais de 40% das IPSS dão prejuízo.